E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Five Nights at Freddy's Pessoal, como vocês viram no título, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como vencer nesse jogo, tá? Você não tá acreditando? Então assiste até o final. Seguinte, o Freddy vai ligar, enquanto isso eu já vou explicando o bug O bug é um bug, é um glitchzinho, mas funciona, não é nada contra as regras É o seguinte, você vai colocar a câmera na 4B, tá? É nessa câmera aqui, na 4B, vai mutar a ligação dele Vai fazer isso aqui, ó, porta, câmera, câmera, porta, câmera, câmera, porta, câmera, porta não, né? Luz, câmera, câmera Luz, câmera, câmera, beleza? Ó, 12 horas, meia-noite, eu preciso me concentrar, eu não vou poder ficar narrando Mas essa é a técnica, galera, vocês vão ver como até o final do vídeo, beleza? Então vamos se concentrando, lembra de deixar aquele like, aquele favorito e compartilhar este vídeo o máximo possível Galera, como que eu descobri isso aqui, galera? É o seguinte, eu vou deixar na descrição um link do General do Medo, velho General do Medo, ele é um inscrito aqui do canal, ele comenta em todos os meus vídeos, ele fala para vocês unirem a legião dele, não sei o que E foi ele que descobriu esse método, então se não fosse por ele, eu não conseguiria Esse método funciona até a sétima noite, tá, pessoal? Então eu vou pedir para vocês irem nesse link que eu vou deixar aí na descrição e mandar esse salve Ai, fiz cagada, e mandar aquele salve, aquele hashtag patifaria no vídeo do General, porque ele merece Eu não conheci o canal do moleque, ele é meu inscrito, aliás, eu não conheço, eu troquei ideia com ele algumas vezes no Twitter E o canal dele tem um conteúdo sensacional, inclusive, eu nunca vi mais ninguém terminando a sétima noite Ninguém descobriu um método tão prático de terminar isso aqui Então, vão lá, reconheçam o trabalho do cara, de verdade, General, obrigado pelos comentários Obrigado por acompanhar, por ser parte da patifaria e por ter feito esse vídeo ajudando a gente a terminar esse jogo desgraçado, pessoal Se o método der certo, esse aqui, infelizmente, vai ser o último vídeo de Five Nights at Freddy's Porque não faz muito sentido, depois de descobrir o método de finalizar, de eu trazer mais vídeos desse jogo Opa, peraí, pinto tá ali, velho, pinto tá dos dois lados, cacete Ah, não, pinto tá daquele lado só ali, ó Beleza, tem que fazer isso aqui, ó E tem que ficar muito ligeiro, porque senão esse filha da puta vai travar minha porta E é sempre revezando, de uma porta pra outra porta, ó Aí você vai ali, ó, tá dando pra ver o olhinho do Freddy ali brilhando, ó Então, fazendo isso aqui agora, o Freddy não vai me pegar, beleza? Esse é o esquema Eu posso olhar a câmera de porta aberta E já era, moleque Agora, já é uma hora da manhã já e tal A gente usou bastante energia, eu não tô fazendo rápido o suficiente a bagaça Tem que ficar assim, ó Opa A câmera piscou, tem que fechar ali Beleza Tá, tranquilo Eu não sei, eu só assisti o vídeo do general Ele vai fazer, acho que, um vídeo explicando o método direitinho Na sexta-feira Eu só assisti Ele fazendo Então, assim, eu tô, na verdade, imitando as ações dele Eu não sei se tem alguma coisinha a mais aí que ele fez Que eu vi, era só isso aqui mesmo, né, velho Mas, enfim, eu acho que vai funcionar Já são duas horas da manhã O pinto tá ali Isso que tá tranquilo ainda, velho O general terminou a sétima noite do bagulho, assim A sétima noite, 20, 20, 20, 20, molecada Então agora é nós, ó Vamos lá Vamos lá, moleque Vamos lá, moleque Vem, monstro, vem Cara, esse glitch aqui, o que que ele faz? A raposa não vem pra cima de você E o Fred não vem pra cima de você Então, segurar o coelho pinto é fácil, moleque Se o Fred não encher o saco E se a raposa não encher o saco Já era, tá ligado? O bagulho é louco, tio Sam O braço até dói aqui Porque você tem que ficar muito ligeiro no mouse A movimentação é frenética Ai, cacete Vamos lá A bateria fica na risca, velho Na risca de você conseguir ganhar o jogo Fazendo esse método aqui Eu acho que ela até chegar a acabar Se eu fizer errado Beleza Fecha ali, vem pra cá Caralho, coelho, não sai dali, filha da puta Nossa, filha da puta, mãe Ele decidiu me fuder Beleza Agora o pinto tá ali Desgraçado, eles estavam apelando Eles viram que eu descobri como passar, né? Esse escorno E meu braço tá falhando, mano Eu não tô conseguindo fazer o movimento certo aqui Caralho, você tem que deixar o seu mouse muito confortável Pra fazer isso aqui, mano Porque a movimentação é muito repetida Ai, bosta Aqui quem foca fora do jogo Não fode, caralho Vamos lá, Pati Fields Vamos lá, Pati Fields Puta, mas eles tão me fodendo Mas tão agarrando ali na porta Que inferno Meu Deus do céu, pessoal Vamos lá, já é 4 horas da manhã Tá quase dando O Fred fica ali me olhando com aquela garra de bunda Vê, monstro 5 horas da manhã Vamos lá, time Vamos lá, time Nossa, quase me fodi, mano Não, o que eu tô fazendo? Ai, meu Deus do céu Não deu Não deu Puta, não deu Ah, moleque Meu Deus do céu Eu ganhei o meu cheque de 120 dólares E assim que termina É assim que você vai passar de todos os níveis Dá pra fazer isso no sexto Dá pra fazer isso no sétimo E eu vou fazer? Não, né? Vocês tão querendo muito Mas enfim Eu só queria dizer Que foi muito legal Eu queria agradecer o general O link dele vai estar na descrição Terminamos Eu tirei esse karma da minha vida Que veio Five Nights at Freddy's 2 Quem sabe daqui a um tempo eu traga o... Ó, dá pra guardar da sexta noite, ó Sexta noite Cara, que foda, cara Que foda Terminamos, galera Terminamos Queria... Como eu falei, agradecer o general Queria agradecer vocês que me apoiaram durante toda essa série É o fim É o fim Talvez eu traga um episódio da sexta Um da sétima aí pra gente brincar e tudo Mas É O fim, galera Acabou Acabou Five Nights at Freddy's Tchau, Freddy Seu urso Filha da puta Um abraço do Patife, galera Até a próxima E Valeu